Madeira, tom, 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 madeira Diário C10, sente a pressão Madeira, madeira, madeira Engenharayla, tá no controle Madeira, madeira Bota na reta do menor, que bota a mira alês Tá na reta do devão, que bota a mira alês Vai tomando, botadão, socadão, toma cacete Vai tomando, botadão, socadão, toma cacete De gatucá, de gatucá, de dia, tô de noite Aonde você está? De gatucá, de gatucá, de dia, tô de noite Aonde você está? Madeira, madeira 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 Engenharayla, tá no controle Vai tomando botadão Socado Two Macaz modified Vai tomando botadão Socado Two Macaz çalış Vai tomando botadão Socado Two Macaz están Vai tomando, botadão, socado, toma cacete De gato cá, de gato cá De dia por de noite, aonde você está? Madeira, Madeira De gato cá, de gato cá Diago Senes Madeira 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 Engenharaila, tá no controle Madeira